Bom, para fazer esse módulo que eu estou chamando de DNA Mod, você precisa de uma folha de papel tamanho A4 e a gente vai dobrar essa folha de papel três vezes sucessivas na metade. Então você pega a folha de papel tamanho A4, segura ela no sentido retrato e aí pega o lado de cima e traz para o lado de baixo e aí faz isso mais duas vezes. E aí quando você fizer isso, você vai ficar com um pequeno livrinho, ou seja, a terceira dobra você não mantém dobrada, você abre ela e corta na metade, separa as duas metades exatamente na dobra. Então cada folha de papel A4 vai ser dobrada três vezes sucessivas e na terceira vez você, ao invés de manter dobrada, você corta a dobra. E aí você vai ficar com duas pequenas folhas também na posição retrato e vai dobrar elas no meio do mesmo jeito. E vai ficar com duas folhas pequenininhas e vai deixar, vai separar elas e enfim. A gente vai dobrar primeiro dois tubinhos, quer dizer, dois pininhos, ou seja, vai enrolar. Você pega no vértice da folha, ou seja, partindo do lugar que está fechado e vai dobrando, enrolando em direção ao lugar onde as folhas se abrem. Se tiver na folha na mão, você sabe do que eu estou falando. E aí você vai dobrar o mais fininho, mais juntinho que você conseguir. Você vai dobrar, vai fazer esse módulo algumas outras vezes, então dobre de um jeito que você consiga dobrar depois, do jeito que for mais cômodo, mas que mantenha um padrão. E aí você vai colocar um durex e vai prender, vai fixar. Você pode colocar o durex girando no mesmo sentido da dobra, no mesmo sentido que você enrolou um papel. E aí principalmente nas pontas também, o durex, para ele desgastar menos com o atrito, com os encaixes, quando o modelo DNA Mod estiver pronto. A gente está fazendo então um pedaço de um dos módulos, um pino, que vai ser o pedaço de um dos dos módulos. Os módulos eles podem ser dois pinos, ou um pino e um tubo, ou dois tubos, ou enfim, variações disso. Um dos pedaços de papel a gente enrolou e fez o pino. Aí agora a gente vai pegar o durex, vai abrir por cima do outro pedaço de papel, sem dobrar, sem nada. Vai medir o dobro do tamanho, mais um pouquinho e aí vai grudar o durex no papel, puxar ele para cima e aí sim dobrar esse pedaço que sobrou para trás, para o lado de trás. E aí com isso a gente vai plastificar esse pedaço, o outro pedaço, a outra metade daquela folha que a gente dobrou no meio, e no meio e no meio, depois cortou. Então esse outro pedaço de folha, a gente vai enrolar um tubo. Mas para enrolar esse tubo a gente vai precisar de dois pinos já feitos, já prontos. É mais fácil enrolar um módulo tubo se você tiver dois módulos pinos já feitos. Então se você quiser testar esse sistema, eu aconselho você a já fazer, já pegar duas folhas de papel a quatro e aí dobrar, 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 cortar e fazer já quatro módulos para poder fazer os dois módulos básicos. Então aqui eu estou enrolando, enrolei outro pino, agora eu tenho dois pinos, eu consigo pegar o módulo que eu coloquei, o durex, que não é um módulo ainda, que é aquela folha, e enrolar ele em volta dos dois pinos, que já estão prontos. Porque aí eu mantenho, eu mantenho a estrutura do tubo, já do tamanho, no lugar onde ele vai ter que encaixar, que são exatamente esses pinos. Então se for fazer, já dobra esses quatro, essas quatro peças. Eu estou dobrando agora a terceira peça, que é esse tubo, e aí enrolei em volta dos dois pinos, coloco o durex para fixar, e aí em aula de preferência, o durex no mesmo sentido do giro que você estava enrolando, e aí já testa se o pino encaixa mesmo, se ficar firme, se ficar frouxo, e se precisar faz de novo. E aí vou colocar o durex do outro lado para fixar aqui esse tubo, e ele ficar, e ele ficar firme, né, encaixável. Aí agora eu tenho três módulos, dois pinos e um tubo. Vou pegar a outra metade, né, o outro pedaço da outra folha A4 e eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir o durex, né, calcular o tamanho, vou abrir o durex duas vezes e mais um pouquinho, o tamanho, corto, aí eu prendo o durex nessa folha, e aí puxo ela, tá grudado, aí agora eu grudo o resto do durex que estava sobrando, eu grudo do outro lado e plastifico esse outro pedaço daquela folha A4 que a gente dobrou, dobrou e cortou, dobrou, dobrou, dobrou e cortou. E aí agora para fazer o outro tubo é a mesma coisa, eu pego dois pinos, coloco lado ao lado, vou fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer, enrolar e fazer o tubo que já está plastificado por dentro, né, para diminuir o atrito, e aí enrolo esse tubo com os dois pinos saindo de cada lado e fixo com o durex, para fazer o quarto pedaço, para eu conseguir fazer dois módulos. Então com quatro peças, né, aqui eu tô fazendo dois pinos e dois tubos, mas pode ser qualquer variação disso, e aí termino aqui de grudar o durex, e aí na sequência eu vou ter essas quatro partes para formar os dois módulos. Então temos aqui, ó, os quatro, dois tubos, dois pinos, eu posso transformar nesses módulos, os módulos que eu quiser. Então vamos lá, para transformar a gente vai precisar de um elástico por cada módulo, cada um desses módulos básicos, que são compostos de dois, duas partes. Então a gente vai cruzar as duas partes. Aqui, por exemplo, eu vou colocar qualquer um. Vou pegar os dois pinos e vou colocar o elástico. Então eles cruzam, o elástico cruza o módulo que estiver embaixo, passa por cima do módulo que está em cima e cruza de novo do outro lado, e prende de novo do outro lado. Só que ele vai ficar meio frouxo, então você dá mais uma volta em alguns dos pinos. Qualquer dos pinos você escolhe, puxa o elástico, dá mais uma volta e coloca de novo no mesmo pino, no mesmo lugar. Aí você com isso vai fazer esse módulo básico ficar mais firme. O elástico vai dar uma tensão, essa tensão vai permitir que o módulo fique preso, ao mesmo tempo que vai permitir pequenos movimentos. Quando esse módulo estiver, quando o DNA em si, o modelo do DNA estiver sendo manipulado, o fato de ele ser construído com o elástico permite esses movimentos, esse jogo de construção de forma. E aí, enfim, se for dobrar o tubo é a mesma coisa. Cruza os módulos, aí prende o elástico que estiver embaixo, passa por cima do outro e volta de novo do outro lado e se precisar dar mais uma volta. E aqui a gente tem dois módulos, dois tubos, que eu estou chamando de fosfato e esse outro aqui que são dois pinos, que é parte da desoxoribose. É isso, esse foi o tutorial para começar a montar esse modelo de DNA, que eu estou propondo agora para vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado.